Música 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 Fome na 28, um vídeo novo começando e eu espero que eu termine este vídeo vivo. Música Música Porque eu brinquei com o Pavone e falei, vamos num pé sujo, cara, vamos num restaurante bem tradicional. Nós vamos no El Rey de los Pollos. Aí, mano, aí sim, cara. Lanche pequeno, lanche grande, buffet adulto, niño, aqui é assim, é comida latina, meu amigo, não vamos comer comida dominicana. Ô, seu Pavone, só para as pessoas saberem, onde nós estamos neste momento? Nós estamos em downtown Kissimmee, o centro de Kissimmee antigo. Mas o que vale agora é o lanche grande, é 7 dólares. 7 dólares. Com tudo incluso. Incluindo a soda. Aí. Ó, inclui a soda. Soda e refrigerante. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver o que vai dar. Boa sorte pra nós. Uma coisa que a câmera não mostrou é que, quando a gente entrou nesse restaurante, as pessoas todas do restaurante pararam de comer e olharam pra gente. Pelo menos é a sensação que eu tive. Talvez porque eu tenho uma cara, né, de turista, enfim, duvidoso. E o Pavone tem cara de americano rico. Isso é tão verdade que quando o Pavone, lá na frente, for dar o cartão de crédito dele pra moça lá pagar, passar lá e fazer o pagamento da nossa comida, repara na reação que ela faz. E tem uma coisa que eu queria muito que você prestasse atenção nesse vídeo. E se você puder lembrar, escreve nos comentários no final desse vídeo. Eu e o Pavone vamos ensinar pra vocês 5 dicas de sobrevivência em um restaurante duvidoso. Se você conseguir pegar todas essas dicas, depois escreve no final. Vamos ver quem consegue aí juntar essas dicas valiosas, que a gente tá numa época de coach, né? Então, guarde essas dicas pra tua vida. Sabe o que me lindou isso aqui, Pavone? Ah. Os quilinhos, cara. Quilinho e brazuca, é isso mesmo. É isso mesmo. É assim, cara. É a sobremesinha aí, ó. E aqui a gente tem comida, pastelzinho, olha que beleza. Só coisa light. Pô, isso é barato, né, cara? Pastel, mano. Eu vou almoçar só pastel, viu, Pavone? Tá bom, fica à vontade. Vou pegar 300 aqui, cara. Caramba. Dá uma cachorra. Já fui logo num frangão aqui. Partindo do Pavone. O Pavone já pegou o cartão. Valeu, Pavone. It's all me. Aí aqui atrás, ó, você tem aqui umas poltronias. Ah, vou te abaladar. Um palquinho pra balada. Opa, Pavone, legal, hein, cara? Ah, delícia a comida aqui, eu falei pra fé. Ó, ó. Comida latina é muito bom. Bom, né? É. Não sei o que é isso, mas eu vou experimentar. O Champs Cola, cara, tem a imagem do... Você sabe que isso aqui é o Arnold Schwarzenegger, né? É, quando ele era jovenzinho, né? Só que aqui tá escrito que não é, é o Champion George Prince. Vamos pesquisar quem é esse cara. Vamos ver. É, agora, daqui a pouco eu volto pro papo pra vocês ver o resultado, mas tô bem interessado aqui, viu? Esquece esse papo. Tem luvinha pra comer frango assado. Dona Dalva fritava uns franguinhos e a gente que a gente come, ó, mãozinha aí, o ato. Tá bom, viu? Beleza. E quanto que dá a conta, Pavoninho? 22 dólares. Ah, mano, é isso sim, né? Rodrigo, você voltaria nesse restaurante? Sim, sem sombra de dúvida. Rodrigo, você teve azia depois de comer nesse restaurante? Sim, sem sombra de dúvida. É, meus amigos, a gente que vem de uma origem mais simples, mais pobre, a gente não tem muita frescura pra onde a gente come. Claro, a gente evita, tipo, sei lá, cadáveres, pessoas mortas, assim, no chão do estabelecimento ou bichinhos mortos e tal. Mas tirando essa parte, muitas vezes, restaurantes feios têm boas comidas. Eu tenho pelo menos mais uns 3 ou 4 aqui dentro de Orlando que eu quero visitar. E quando eu estava lá no Tennessee, em Nashville, eu estava com o Ricardones do Batera Club e a gente foi num restaurante pé sujo mexicano. E eu queria saber se vocês querem que eu solte esse vídeo essa semana ou não. Deixa aqui nos comentários porque aí, se vocês quiserem, a gente faz esse review do restaurante mexicano pé sujo no Tennessee. Beleza? Não esquece de deixar seu comentário. Desculpem a minha ausência, semana passada eu andei aí distante, mas eu estou voltando aí essa semana pra postar mais materiais pra vocês. Estamos mudando algumas coisas aqui de formato aqui no canal pra sempre entregar o melhor conteúdo pra vocês. Beleza? A gente se vê. Obrigado mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.